Mano, tô fazendo uma trollagem aqui com o amiguinho agora, vamos ver qual que é a ideia, vamos ver a reação dele. O BO tá naquela mesa ali, naquela mochilinha vermelha ali. Vou ficar aqui fixo, só pra ver a reação do mano. A bolsa é do mano ali, ó. Tá ali a baixada de preto ali, ó. Ali, ó, de negocinho verde, camiseta verde ali, ó. A vítima é ele. O BO é lá. Vou colocar a mochila aqui nas costas, né, porque vai que os caras zoam a mim também. Tô filmando o maluco lá. A vítima tá concentrada ali no bagulho, olha lá. Do PC do mano, tá concentrado, tio. Olha lá, olha lá. Guarda pra nós aí, bê. Qual bolsa? Joga aí qualquer bolsa aí. No médio. Tá, tá suave, joga aí, joga aí. Passou, fechou aí? O que aconteceu aí, bárcio? Não sei de nada, tio. Não sei de nada. Aqui, fui pago pra cameraman aqui, tio. É. Tá vendo? Foi eu não, tio. É só você pegar o vídeo, tá ligado? Esse cara não vale nada, mano. Esse cara só tentado. Deixa. Deixa o like. Deixa o like. Nunca posso isso. Se eu tô armado, vocês tão na América. É aprender até o ser armado, tio. É o nome do caso aqui.